É o Elíptido do Mandela Didi Maninho, o mais tocado no bailão É que na foda, fumadão Pisa na mente, buceta no chão É o trago no beca, botada na puta Ela quer que caduca, cupira o durão É que na foda, fumadão Pisa na mente, buceta no chão Ela quer que caduca, cupira o durão É que na foda, fumadão É que na foda, fumadão Foda, foda, fumadão Cuidado novinha que o bonde te pega Se não pega ele te atravessa Se mosca na nossa reta vai É piru na certa Didi Maninho, o mais tocado no bailão É que na foda, fumadão Pisa na mente, buceta no chão É o trago no beca, botada na puta Ela quer que caduca, cupira o durão É que na foda, fumadão É que na foda, fumadão Pode vir com o madão Cuidado novinha com o bonde, te pega Se não pega ele te atravessa Se moscar na nossa reta, vai É piruna certo E aí